Por acaso você já se imaginou fazendo os esportes que nem os personagens da novela? Pois agora você vai poder no Festival Esportivo de Infância de Romeo e Julieta. E tá chegando, gente! Dia 25 de fevereiro, a cidade universitária, a USP, vai se transformar em um centro esportivo mágico, com diversas competições radicais que todo mundo gosta. Pois é, e é super fácil de participar, é só acessar o link que tá aqui na tela, se inscrever no evento e desfrutar desse dia e diversar em família. Vem garantir a sua medalha! Vem! E começamos aqui nesse clima de carnaval! Nós temos aqui... Não gostou do meu carnaval? Eu adoro as zonas matopeias que ela solta do nada. Você não gostou, né? A trilha sonora dela é maravilhosa. É incrível, você gosta muito, né? Ele é meu parceiro, ele é meu parceiro aqui, ó, na época de carnaval, na época de Natal, ano novo, muitos anos juntos. Eu sou a Ana Zimmermann, ao meu lado, maravilhoso, o Nicolás Torres. É maravilhosa, Aninha, ó, ela tá toda trabalhada na parte da nobreza de 1736. Eu vim de Julieta. Só faltou o glitter do carnaval, né, Aninha? Não, mas eu vim de Julieta, porque eu quis passar aqui uma coisa mais romântica, até porque romântica, porque a gente fala, né, que foi na Itália, a paixão, a cidade romântica, mas eu tenho certeza, na verdade, que foi num trio elétrico lá em Salvador, ouvindo Léo Santana. Ouvindo Léo Santana, aquele forongodom ali no meio do albu. Eles tentam me enganar, mas eu sei bem. É, a gente sabe que a história desse casal rolou lá, né? Né, senhoras e senhores? Quem que tá com a gente hoje? Acho que a gente vai descobrir, vai tentar tirar um fogo no feno aqui, polêmicas. Vai, quem é, Niki? Maravilhosa, Tamirismandu e o pai do Tel, que a gente não tinha falado quem era até então. Fábio Ventura! Gente, isso aqui é uma bomba realmente, ninguém esperava uma reviravolta deste nível. Eu e o Niki, quando soubemos, nós ficamos assim, ó, de cara caída. Agora que a gente pode contar, quando a Tamiris veio no programa, ela soltou pra gente depois o programa, que no programa a gente não sabia mesmo, a nossa reação foi aquela mesmo que vocês viram, só que depois cortou as câmeras da Tamiris. É o Fábio, é o Bernardo. A gente, o quê? Não é possível? Eu não aguentei, eu não aguentei, gente. Eu tinha acabado de descobrir também, né, há pouco tempo. É uma sociedade, né? Tava fresco. Ah, eu precisava falar pra alguém. Ah, mas é muito louco, porque assim, aconteceu isso na gravação de vocês, e eu fiquei sabendo que era a confirmação, né, que a gente já tava suspeitando, a gente já tinha tido ali um, olha, sondado, que tava indo nesse caminho, mas a gente não sabia, de repente podia ser outra pessoa. Eu fiquei sabendo no caminho pra cá, do estúdio pra cá, quando eu vim gravar o podcast. Ah, é verdade, né? Aqui com você, o quê? Olha, o louco. O que eu tô falando, o queijo goiabada, ele tem uma coisa especial. A gente absorve a... A gente faz isso de propósito. Eu tava lá com a Iris, e eu falei, Iris, esse tem que ser o pai. Eu acho. Tava de Julieta lá. Eu tava de Julieta, eu tava assim. É até porque eu vim, eu vim com a verdadeira Luísa. Obrigado, tá? Arrasou, arrasou. Arrasou, arrasou. Imagina gravar uns takes assim de flashback com vocês em Veneza. É, eu lembro assim. Quando eu li, eu falei, ah, maravilha. Vai ter diário na Itália, né? E sabe o que é engraçado? Que da outra vez que eu vim aqui, eu falei pra vocês dicas, spoilers, que tinham usado materiais meus, coisas minhas. Quando o Theo tá lá tentando descobrir onde foi, ou procurando o pai ainda, né? E são fotos reais minhas, que eu já fiz dois mochilões pra Europa. E eles falaram, manda tudo que você tem de Europa e não sei o que, nananã. E na novela a gente colocou lá uma foto fakezinha, que supostamente era na Itália, mas na verdade era na Espanha. Olha! Na novela usaram como se fosse na Itália. É, como se fosse na Itália, né? Porque era uma fontezinha assim. Mas era a sua viagem mesmo. E falando nisso, eles tiveram perrengues. Na viagem na Itália, né? Não foi só um nove romance. Vocês já tiveram alguma viagem assim que teve um perrenguesão que você falou? Gente, eu vi isso aqui. Você no mochilão deve, né? Eu fiz dois mochilões sozinha. Assim, eu tive perrengues em todas as cidades. Coragem, coragem. Mas eu também me diverti. Não foi você que teve a história das amigas que vocês ficaram lá? Não foi ela? Não fui eu. Ah, não, foi eu. Não fui eu, gente. Confundimos aqui a confusão. Confundimos. É que teve alguém que passou também perrengues na Europa, achei que era. Com viagem. Ah, foi a raíssa, as águas. É isso mesmo. A raíssa foi. Você foi pra onde no seu primeiro mochilão, tá? Nossa. Rodou muito, assim. Muito. Paris. Aí eu fui pra Amsterdã, Viena, Barcelona, Berlim, Roma. Nossa, rodou o mundo. Ischia, que é uma ilha no sul da Itália. Olha que legal. Foi super legal. Fiz um batidão. Aí depois, no outro ano, no ano seguinte, eu fiz. Aí fui fazer Portugal, Londres. Mudapeste, Praga. Que lindo. Você conhece a Europa inteira. É, assim, fiz um bom, dei uma boa caminhada. Caminhei bem. Fabião também já fez algum mochilão desse, aquelas vidas. Eu acabei de voltar em duas semanas. Você vai pra onde? Você vai pra onde? Paris. Ai, que lindo. Que bom ano novo. É que agora eu tô todo encapado, mas eu tenho uma torre Eiffel tatuada aqui no braço. Sério? Eu sou louco por Paris. Eu amo Paris. Eu e o Niki entramos nessa coisa de tipo assim, ah, almas, né? Eu acho que minha alma lá no passado, na época medieval. De vidas passadas, aquela coisa. Quem era eu? Quem era eu? E daí eu falei, Niki, você era francês. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu tive um pé na França. Eu tenho essa sensação também, sabia? Eu tenho uma coisa. A gente já conversou sobre isso, né? Já? Não, essa aqui com certeza. É, o Fábio, não. Eu tinha questões, eu tinha coisas, assim. Eu tenho questões que eu acho que eu preciso ficar lá um tempo, resolver. Tem que resolver. Ele falou, né? E aí eu fui fazer meu teste de DNA. Não sei se vocês já fizeram, sabe? Os testes de DNA, de ancestralidade, pra saber de onde você vem. Porque a gente, brasileiro, né? A gente vem de todos os lugares do mundo. A miscigenação é absurda. É, e aí eu fiz, e assim, né? Foi um tapa na cara, muita terapia. Porque eu tenho uma porcentagem maior europeia do que africana. Que eu sempre, né? A gente tava nesse momento de letramento, de se descobrir quanto mulher preta. E aí você vem, boom, né? Brasileira. Europeia. É. Europeia, 45% europeia. Descendente de europeu. França, Alemanha. Eu falei, gente, tá explicado. Eu tenho uma parada ali pra resolver uma coisa ali que empresta. Mas vocês estavam certos. A gente se conheceu na Bahia. Vocês já se conheciam de antes, então? Não, não, não. Foi amor à primeira vista. Foi só no carnaval mesmo ali? Foi amor à primeira vista, caminho do SBT. Não, mas eu juro que é muito legal ver a química de vocês dois. E como que tá desenvolvendo essa história agora, né? E pra vocês, como que foi? Tipo assim, conhecemos e depois, obviamente, vocês já se conheciam, já eram mais amigos pra poder chegar nesse momento. Sim. Mas como que foi nos bastidores depois de receber essa notícia? Super tranquilo? É que vocês começaram a contracenar mais recente até, né? É. Mais assim. A gente falava, né? Você lembra? A gente falava assim. Amiga, como é que pode? A gente não tem uma cena na novela. A gente mal se encontra. A gente se mal se encontra. Antes até de a gente ver a cena que a Tamiris falou, é o Bernardo chegando no restaurante do Daniel. É a primeira cena que a gente se vê. E ali no roteiro tava, troca de olhares. Amanda troca olhares com o Bernardo. Só. Só. Ali que foi... Que a gente falou. É. Ué. Mas ela pescou primeiro. Ela pescou primeiro. Eu desconsiderei do cara. Ela foi assim. Não, imagina. Tô estudando só. É que você vê do lado uma rubrica dessa, assim, sem ter contexto nenhum antes. É louco, porque o ator, quando a gente pega o roteiro, tem falas que são colocadas que... Pra gente que tá mais envolvido com a história, vem uma fala que você fala... Essa fala não tá aqui à toa. Não, não tá solta. Você já sei... É, você sentem isso? Sei. Foi isso. Uma vez no Armazém, acho que foi eles tinham ido pro lado do torre e me perguntaram. Perguntaram pra Amanda, né? E você já foi pro lado do torre? E a Amanda responde de um jeito. Não, eu nunca precisei. Aquela fala pra mim foi tipo... Tá ali. Tem alguma coisa. Tá ali. Ali tem coisa. É isso. A gente vai pescando, né? Mas a gente também ficou... Meio assim... Teve uma hora que eu achei que fosse meu pai. Não, isso aí ia ser um voto de estivete meio doido, né? Teve uma hora que eu achei que fosse meu pai. Que eu falei assim... Por que que ela não chegou? Por que que ela não falou pra mim? Por que que ela foi embora? Achei que ou era ele, ou que tinha um envolvimento dele de falar assim... Cara, achando que ela queria dinheiro e mandando ela... Coçar, né? É, sumir. Essa pra mim... Essa hipótese... Eu nunca cheguei a pensar, na verdade, no Leandro como pai do Theo. Hipótese alguma. O que eu pensei foi... Talvez aconteceu isso e o Leandro tenha... Possivelmente interferido de alguma forma. Magoou a Amanda no tipo... Sei lá, ofereceu dinheiro, alguma coisa que ferisse muito a ética. Porque a Amanda é uma mulher muito ética. Que fosse um motivo muito grande pra ela não voltar e falar pra ele, sabe? Assim, no tipo... Quero distância dessa família. Que é o que ela frisa muito. Eu não quero contato com a família Monteiro de jeito nenhum. Isso pra mim... A gente passou por esse lugar, por essa hipótese também, né? Nossa, isso aí é bom. Bom, a gente tá falando de um momento desconturbado. A gente gostaria de passar uma cena pra vocês aqui. Que é o exato momento que você conta pro Bernardo. Ai, meu Deus! Ai, a gente não viu essa cena! É uma cenona, é uma cenona que olha... Galera de casa, preparem-se que vem polêmica no ar. Então, roda aí, produção! Eu nem sei por onde começar, na verdade. É sobre a Itália? Ah, sobre a Itália. É. Como você sabe... A gente teve um... Um relacionamento lá e... Breve. Bem breve. E naquela época, eu... Eu engravidei. Gente, a reação... Eu tive um filho. Seu filho. Me ama. Eu não te contei nada... É o Teo, não é? É. Amanda. Por que você não me disse isso antes? Você sumiu depois de tantos anos. Eu preferi cuidar dele sozinha. Mas eu tinha o direito de saber. Eu não espero que você faça nada. Nem você, nem a sua família. Quanto menos eles souberem, melhor, na verdade. Mas agora, Bernardo... Agora eu preciso salvar a vida do meu filho. Nosso. Nosso. Filho. Bernardo. O Teo. Ele precisa de uma transfusão de sangue. Urgente. E o doador tem que ser você. Depois que isso tudo acabar, eu juro. Eu prometo que a gente nunca mais vai atrapalhar a sua vida. Eu juro. Calma, calma. Uma coisa de cada vez. Vamos pro hospital. Meu Deus. Minha nossa. E essa... Gente, que lindos. Não, primeiro eu quero dar parabéns. Eu tô em choque. Aos dois. Nossa, gente. Porque que atuação impecável dos dois. É uma emoção... É bizarro o que a gente sente no coração. O seu pesar. E a sua surpresa. E também o pesar de, tipo... Parece que eu ouvia seus pensamentos. Tipo, meu Deus, tem um filho. Eu não participei da vida dele. A cabeça há milhão ali. Mas agora eu já sou casada. Eu tenho outro filho. Completamente atordoado. Completamente. E você também diz, tipo... Meu Deus, será que foi a decisão certa que eu tomei? Que lindo. Uma cena maravilhosa, gente. Juro. É, eu sou louco às vezes. Não, a gente se preparando pra essa cena, né? A gente... É uma cena com tanto subtexto. Com tanta coisa. É extremamente difícil pra gente, né? Viver ela. Porque cada fala tinha muito significado de todos os ângulos, de todas as formas. E a gente ficou com medo. Ao mesmo tempo que é isso, assim. Amanda veio de uma porrada porque você tá com o filho entre a vida e a morte. Então ela já chega acabada pra falar com eles. Já é a última situação que ela teve ali. Ela já tá em frangalha. Já tá emocionalmente acabada. Então, assim... Né? É, assim... É muito louco também as coisas que a... Da vida, que a vida imita a arte, né? Eu não conheci meu pai. Ah, meu Deus. Então, eu não faço ideia se eu já cruzei com ele na vida. É... Eu sei o nome. Né? Contrário do Theo, que eu não sabia nem o nome. Que má você. E aí... É muito difícil. Pode tirar. Eu não conheci. Eu não... Eu não tive muito contato. Tive contato até os dois anos de idade. Então eu não faço ideia de onde esteja. Então eu fico pensando as coisas que passam na cabeça desse menino. É... Do menino Theo, né? E... É a hora que acho que... Que... Aliás, Iris, agradeço bastante a toda a equipe. Porque é um presente. Você poder tratar um pouco da... De um... De um acontecimento, né? Na vida. Mas não me faltou a morte. Tive duas mães maravilhosas. Um pai tão biológico, uma hora incrível também. É... Mas... É muito louco quando você tem a oportunidade de, através da arte, de você revisitar um pouco de uma dor. Né? E... Quando a gente estava vivendo, que a gente teve um... Vivendo a cena, a gente teve um momento ali pra gente... Concentrar e pensar. A gente... Ele deu a marca pra gente. É sempre assim. Marca, ensaio, grava. E tal. Ele deu a marca pra gente. Deixou a gente... Concentrar um pouquinho mais. A gente se ensaiou, lembra? A gente ensaiou. Saiu frio. É. E aí depois concentrou um pouquinho mais. E ele botou o gravando. Pra virar. Nesse tempo do concentrar um pouquinho mais pro gravando... Eu não me senti o Bernardo indo pra lá pra saber. Eu me senti o Theo, sabe? O Theo crescido. Ah! Sabe mesmo? Que coisa linda! Porque você passou por isso. Não, Raim, pica. Nossa, arrepiai. É porque faz parte da tua história também, né? Assim, você traz uma bagagem da vida ali pra botar na cena. Que é além do texto, além da história, além de tudo, né? Sim, são coisas que a gente agradece, assim. Isso é muito... Eu achei uma das cenas mais bonitas da novela inteira. De todas que a gente já viu aqui, que são cenas marcantes pra cada personagem. Que é o que geralmente a gente passa. Foi... Obrigado. Foi muito forte. Entre Policast e Queijo com Guarabada. Achei... Estou estadiada. De verdade. É isso, assim. Vocês também, hein? A gente não tinha nem visto a cena. A gente também não. Foi uma primeira experiência pra todo mundo. Não, eu tô assim... Amanda tá vindo num cataclímetro. Ela tá... Que é isso, né? A vida dela tá assim na novela, nesse momento, nessa fase. Tipo, eu falei que a gente vai fazer as montagens, porque ela tá a Maria do Bairro. Tá sofrendo mais que a Maria do Bairro. Porque ela não tinha um dia nessa fase. Acho que eu fiquei um mês e meio, dois meses gravando. Que eu chegava em casa. Até tinha... Vou abrir aqui. Tinha questões com meu relacionamento, assim. Eu não tinha energia pra mais nada. Sabe? Tipo, eu tava exausta. Eu chegava em casa. Porque assim, é isso. Ver um filho sofrendo um acidente. Tá entre a vida e a morte. Sabe? Essa coisa mexe muito com o nosso psicológico em todos os sentidos, assim. Foi um momento que a gente tava doando muito pros personagens, né? Não só eu. De todas as formas, assim. Porque vem... O Theo começa a história, aí ele descobre. Aí ele vem em seguida o acidente. E foi genial isso. Não tem um momento de respiro, né? Ela vem, tipo... É um atrás do outro ali. É, e o poço vai ficando cada vez mais fundo. Eu acho que a vida dizendo... Não adianta você... Vai ter que... Vai ter que resolver. Não, a coisa de precisar dele pra doar o sangue, que é uma coisa genial no coteiro. Que quando eu li, eu falei... Não, não. Realmente. Porque senão a Amanda ia ficar... Onde Nelson Rodrigues encontra William Shakespeare. A Amanda ia ficar adiando esse momento de contar, de fato. Ia ficar na verdade dela pra sempre. Precisou de uma coisa muito... Pontual ali fora. Não, não ter outra opção pra ir falar com esse homem. Pedir a ajuda dele, assim... A construção que foi feita de roteiro realmente foi um negócio surreal. Lindo, linda, linda. E a gente pode receber algum spoiler, alguma coisa de onde agora vai essa história, o relacionamento deles. Como é que vai ficar? Eles podem ter um remember. Os dois já tem uma vida, né? A gente ficou nessa, tipo... Porque é uma bomba. Pra onde vai? O Bernardo, por exemplo, agora como que vai ser essa relação com o Theo? Porque o Theo é filho. Olha... Irmão, né? Do Romeo. É, a luta não acabou. Posso dizer pra vocês, assim... Vai ter muita luta ainda pra vocês. Luta aqui, entre os dois. Mas, assim... Dentro da luta... Não uma luta de inimizade. Mas uma luta de complexidade de tantas situações. De encaixar as coisas. De coisas não vividas também, sabe? É, coisas não vividas também. E eu acho... Aí é a minha opinião de eu, Fábio. Eu acho que... O que você deseja. Não, não é nem o que deseja. É mais uma coisa, assim, de tipo... Se ele não tivesse voltado com a Vera, eu acho que aqui teria uma família. Ah, entendi. Olha só. É a impressão que eu tenho, assim. O Bernardo é muito lá do campo, de um lado, assim. Sim. Ele pensa muito parecido com a Amanda. É pensando quanto personagens. Os dois têm a coisa da ética, da verdade. Eles se encaixam muito. Não, eles têm características, né? Os dois são muito, né? Mas agora, pra vocês, que não podem revelar o final da novela, né? Mas, assim, um desejo de vocês, como atores e conhecendo o personagem de vocês. Qual o desejo de vocês pra o final? Que você fala, nossa, eu ia achar muito legal que tivesse isso acontecendo com o Theo e o Bernardo. Ou a Amanda e o Bernardo e o Theo. As famílias juntas. As duas famílias juntas. Como falar isso sem dar spoilers? Meio difícil. Mas, mas, uma coisa de vocês. Vocês acham que o final foi o que vocês desejavam? Ou, tipo, teria algo diferente? Sim, eu acho que, pra mim, pra Tamires, assim, o final, eu acho que era assim, o final que eu desejava. E eu acho que é o único final possível, sabe? Nessa situação, dadas as circunstâncias, sendo quem são os personagens, né? Em relação a ter os valores de família e tal. Exato. É, e tem uma coisa que, assim, eu acho muito importante também dos dois lados, dos dois casais, né? Que é o que a gente tá vendo por enquanto. Apesar dos pesares, os dois, tanto o Bernardo quanto a Amanda, tem parceiros, né? Enzo e Vera são muito parceiros. Totalmente, essa é a verdade. São muito, e tem sido, né? Nesse momento de muitas questões aí, porque é uma... É muita coisa, cara. Afeta a todos, né? É isso. O fato, quando a gente tinha falado, né? Poderia ser uma história externa que se resolvesse ali, que tivesse começo, meio e fim. Mas o fato de ser o Bernardo, pai do Theo, mexe e interfere na vida de todos os personagens. Com certeza. Todos. Desde Mariana, que aí tem uma questão pra eu resolver com ela ali, de minha melhor amiga, sabe? Sempre as duas tão ali falando sobre tudo. Como é que eu não sabia, né? Como é que por tantos anos esconder esse segredo? Tem a relação com a Vera? Tem todo mundo, todos os personagens dessa novela, são atravessados com essa história, com essa resolução. É, é. É assim, de desejo... Eu penso exatamente com você, assim. E de desejo, assim, eu queria que essa questão, já que ia atravessar várias histórias dentro da história, que essa questão falasse também de uma mensagem de união e de paternidade. Porque pai não é somente quem gera, é quem cria, gente. Completamente. E o Enzo é um excelente pai. Então, assim, eu queria que, tipo, fiquei torcendo, né? Pra que eles não se estremecessem ali, a ponto de... Se não, Superman, né? O Enzo e o Bernardo. Sim. E, ao mesmo tempo, que tivesse uma chance, assim, de o Romeu e o Theo se revisitassem essa relação, ressignificassem a relação. Então, eu fiquei torcendo bastante, assim, pra que fosse nesse caminho, pelas mensagens que a gente precisa passar, no mundo que a gente vive, né? E também pra nós, né? Como artistas, em termos... E pessoas, né? Não com artistas, não sei se fosse uma pessoa, mas eu digo, pra nós, o profissional e o lado pessoal, em termos de evolução. Muitas coisas do que a gente queria, aconteceu. Algumas outras coisas foram melhor do que a gente esperava. E uma ou outrazinha coisa não aconteceu. Que vocês gostaram? Entendi. Que a gente vai descobrir... É. Logo menos. Ao longo da história. Logo menos. Agora, vocês, como atriz e ator, assim, tem algum conselho que vocês dariam pro Bernardo e pra Amanda na resolução disso tudo que talvez não tenha vindo ao ar? Até agora? É, no momento que a gente tá, assim, dessa descoberta, né? Vocês tão falando que vai ter uma continuação, assim, a gente não sabe o que que é. É, se vocês fossem amigos deles, por exemplo. Mas se vocês fossem amigos e fossem dar um conselho pra eles, por exemplo. Do como resolver esse tipo de pino, né? Eu posso dar um conselho tanto pro Bernardo quanto pra Amanda também? Pode, claro. Sim, claro. Pra situação em si, né? Mas primeiro ajudando. Deixa eu ver o cara falar. Deixa eu fazer o colo, né? Cara, nossa. Eu fiquei aqui pensando, porque eu tomei tanto partido da Amanda, assim, eu entendi muito ela, né? Ao mesmo tempo que a gente ficou também questionando, né? Eu, eu, na verdade, como Tamiris, fiquei por que que ela não foi lá? Será que esse motivo foi forte o suficiente? Sabe? Porque, aparentemente, o motivo pra ela não ter ido, primeiro, né? Tem as inseguranças todas por ser mulher, né? Por ser quem ela é, classe social, em relação a famílias ricas, enfim, né? De ter essa sensação, ou parecer interesseira, quando, né? Ao mesmo tempo que ela é Amanda, né? Super pé no chão, prática, resolve. Não, eu vou, eu vou ter, porque eu quero ter esse filho, enfim. Então, tem muitas coisas de menina, e uma mulher nova, né? Enfim, muitas inseguranças. Sei lá, eu que eu desejo pra ela, talvez ela, como Tamiris, seja coragem, não sei, segurança de saber quem ela é, e eu não sei se importar menos com o que os outros vão pensar, talvez, sabe? Sobre ela, sobre a situação. Mas resiliência também, né? Resiliência e calma, confiar no destino um pouco, e eu já até sei, talvez, alguma coisa que você vai falar, porque é uma coisa que, assim, a gente, aquela hora você perguntou, eu e Fábio somos muito amigos, né? O elenco deu, a gente deu um super match, mas a gente conversa de coisas muito profundas. Muito? Muito profundas, né, amigo? Muito. Então, tem coisas muito profundas minhas de Tamiris, que Fábio, e a gente conversa sempre sobre isso. Que delícia. É uma coisa que Amanda tem também, né? E Tamiris, que tem essa coisa de ser muito rígida. Essa é a hora que eu falo. É. Eu vou deixar. Entendi minha deixa. Então, vamos lá. Amanda, não seja tão dura quanto com você. Acredite no amor, no seu potencial, como mãe, como esposa, né? Que você é mãe de duas crianças lindas. Como mãe, como esposa, como profissional. E, além de dar uma chance para as pessoas que estão te pedindo uma chance, seu filho está aí pedindo uma chance para saber, vai te pedir para conhecer o pai melhor, vai também lutar com essa ideia, dê uma chance para você. É o que você precisa fazer. E, Bernardo, não tenho nenhuma dica para te dar, porque eu acho que você está no caminho certo. Só tenho uma coisa para dizer. Cara, que legal você reconhecer seu filho. Fábio Ventura é Fábio Ternura, né, senhoras e senhores? Isso é que dá vir no podcast com amigo, né? Pois é. Não, e o ótimo é que vocês, vocês dois têm tanta conexão, é tão bonito ver, e dá uma alegria de saber que vocês se juntaram para criar essa história tão linda. Mas, eu lembro que, quando os dois vieram aqui, os dois também tem uma coisa muito legal, que vocês são muito engraçados. Vocês são muito piadistas, vocês são muito legais. Então, como vocês gostam de joguinhos, eu acho que eu cheguei. Vocês já deixam, porque eu já estou no parque de chorar desse. Vocês chegaram. Então, Climão, eu sou terapia, eu sou terapia. E Climão é perfeito para esse jogo, tá? Ah, é? Porque começa agora, os nossos descasos de família, com Cristiana Rocha. Mentira, e Ana Ícola. Não é doutor? Muito bom. Muito bem, nós temos aqui um caso. você será a tia que defende que, de todo jeito, o Theo tem que ter a herança completa. Aquela tia, irmã da Amanda, sabe? Vai ter que pegar a herança. o primeiro de distante, ou o próximo, também pode ser, que defende que, na verdade, a Amanda só queria dar o golpe do baú. Meu Deus! Na família. Vocês vão ter cada um 30 segundos para defender. Para dar a sua, né? Para se defender. Para se defender. É um reality. Exato. E depois 15 segundos para rebater o monstro. Para a réplica, para a réplica. Ai, mentira. E aí vai rolar uma loucura. E daí a gente vai decidir. Olha! Então, bem-vindos ao nosso Descasos de Família. E o tema de hoje é No Carnaval, ninguém é de ninguém. É isso aí. Mas depois de nove meses, e a herança em... Maravilhoso! Muito bom, muito bom, muito bom. Carnaval seja em Salvador, seja na Itália, muito bom. Caraca, 30 segundos. Teve uma geração aí. Olha, quem vai começar? Bota a ordem. Vamos lá. First Ladies. First Ladies. Vamos defender a Thel. Sua tese. Thel merece a herança? O Thel merece sim a herança. E digo mais, Thel virou o garoto mais rico de castanheiras, porque ele é dono de Monter e é dono de Armazém. Ele é o grande empreendedor, o grande sucesso dessa novela. Ele conseguiu. Então, ele merece sim a herança dele, porque pai é isso aí, ó. Não adianta só, né? Tem que chegar lá e depois comparecer. Até com as consequências e responsabilidades. Qual foi? Não tem? Ah, não tem mais cinco segundos. Tem cinco segundos. Se quiser falar mais alguma coisa... Acabei. Pontual, sucinta. Agora vamos lá. Fábio, primo distante, barra perto. Foi golpe ou não foi golpe? Eu detesto pessoa sonsa. Eu acho que as pessoas sonsas, elas não deviam ter direito à vida. Mas já que elas vieram, a gente tem que ficar ligado pra conseguir se defender delas. Então, eu não acredito nessa sua carinha de boneca bonitinha que chega fazendo um silênciozinho e dizendo que vai... Não vou te contar, meu filho. Não vou te contar. Eu não tô preparada ainda. Você já tava tramando muito. Já tava tramando tudo isso. O acidente só acelerou o negócio. Não vem pra cima de mim, não. Você quer ser rica. Bim, 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 bim. Eu era tia? Eu era tia ou era uma Amanda? Você era tia. Eu era uma tia. Sabe que não era Amanda. Você era uma tia? Eu era uma tia. Que tava tentando pegar o meu dinheiro. Já acabou o seu tempo. Agora temos aqui mais 15 segundos. Eu sei que eu vou usar a réplica. Começando agora. Produção conta aí. 3, 2, 1. Réplica de tia da Amanda. Brasil. Vocês estão vendo o que esse homem é capaz de fazer. Ele tem algumas alucinações. Tá achando que eu sou a Amanda. Tá me chamando de interesseira. Sabe, eu não vou ganhar nada com essa história, Brasil. Dá pra entender aqui que essa figura é confusa, alucinada. Vocês estão vendo o que eu tô passando. Achei bom demais isso acontecer. E acabou antes do tempo. Tempo? O ar é o melhor. O ar é o melhor. É assim que eu finalizo. Desculpa o pessoal aqui do Adfone. Agora, a sua réplica. Primo distante. O primo que defende o golpe do Maú. A minha réplica? Pra defender o que ela falou? É. É o mesmo personagem, amigo. E você ainda é o primo que tá defendendo pra não tomar o golpe. Preparado? 3, 2, 1. Eu estou aqui pra me defender. E eu vou simplesmente fazer uma coisa que a minha prima, Glaucia, fez com a Amanda. Então, vem aqui. É a guerra de brinde agora. Vem aqui. Gente, eu acho um absurdo. A nossa família é ousada pelos campos há muito tempo por eles também. Então, vocês estão vendo. Eu conto com vocês. Ai, eu tô passando. Depois dessa, eu pensarei como continuar. Eu me assustei por um momento. Eu achei que eu ia tomar um brigadeiro. Por um momento, eu achei que você engoliu um brigadeiro. Gente. Vocês viram, né? Voltou um quebra-pauro. Guerra de bola. Realmente foi um caso. Eu achei. Eles estão dando alucinações. Você será alucinado? Você passou a alucinar? Eu vou ver que quando você estava falando, ele criou um texto inteiro na conversão dele pra defender que é sim golpe do mal. E comeu um brigadeiro no fim. Que maravilhoso. Eu adorei. Eu adorei. Nossa. Juro, eu passei mal agora nesse texto. A Karen News. Realmente é Cristina. A Karen News. Porque assim, a cena do bolo, teve a cena do bolo, né? Ela taca o bolo na minha cara. Foi ontem, no torneio lá do ano. Eu fiz a montagem e aí eu coloquei em cima a foto dela no passo-repassa dando uma torta na minha cara e embaixo ela botando o bolo na minha cara que foi igualzinha. A cena é a mesma. Pegaram assim e falaram... Você fez isso? Eu fiz a mesma montagem. Fiz, não, tá no story. Mas eu fiz isso. Eu coloquei no story. Tá certinho, assim. Igualzinho ela. Isso é muito bom. Foi um pouco... Onde a vida imita a arte. É, foi exatamente. Mas quando a gente viu a cena, a gente falou, eu acho que eles assistiram o passo-repassa. E quando a gente gravou a cena, a gente descobriu um talento nato pra Amanda e Itamires de beisebol. Ah! É, não. Porque a primeira vez... O diretor falou, vai, gravando. Agora era a vez, né, dela fazer. Ela tacou. Aí passou assim, do lado da cara da Karen. Passou pela gente na arquibancada, foi bater na janela, na porta e fez... Não, mas é que assim, pra fazer sentido, a gente precisa explicar rapidamente como isso foi o que aconteceu. Porque assim, a gente não... Na cena do bolo, eu sei que a gente tá mudando de episódio, ninguém tacou na cara uma da outra de fato, a não ser a Karen Hills que deu na minha cara de fato, né, de perto. E a Juliana que depois deu na cara da Karen que foi, né, de perto. Mas eu não taquei na cara da Bianca de verdade. Então, tipo, era só o take que deu jogando e depois vinha um contra-regras, jogava e ficava fechadinha na cara dela, né. Não era pra não machucar, né. Pra dar aquela... Então, eu estava tacando no nada. E a minha cena era vem com raiva porque você acabou de tomar uma bolada na cara. Exatamente. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Então, eu vim assim, tipo... Eu taquei assim, ó. Só que todo mundo tava ali esperando pra gravar, né. E eu taquei e foi na porta do século. Tau! Resumindo, Bernardo e Vera tiveram que trocar de roupa porque estavam esperando na arquibancada. E voltou. A Bianca teve que fazer o cabelo de novo. Eu tive que trocar de roupa e tirar também da orelha o bolo. Ah! E a gente não tava nem no caminho, tá? Isso foi o que sobrou do bolo que bateu e bateu no vidro. Meu Deus! Eu dei tudo de si. Então, fica a lição, gente. Nunca briguei com ela, tá? Porque se... Se tiver a Tamir junto com o bolo, corre. Pelo amor de Deus. Pois é, gente. Ela não só rouba dinheiro, não. Ela tacou a boca. Alucinada! É golpe do bolo. É golpe do bolo. Dois golpes. Se quiser abrir no multiverso que a gente jamais esquecerá. Gente, eu jamais vou esquecer. É um MDI. É ótimo. Nossa! Agora, pra trazer mais gatilho pra gente, foi maravilhoso. Chegou o momento do nosso quadro mais famoso do QG, que é a pergunta dos fãs onde o pessoal lá de casa participa também com a gente e manda suas curiosidades aqui. Exatamente, gente. Então, lá no Instagram, a infância de Romeu e Julieta, a gente sempre deixa a caixinha de quem são os nossos próximos convidados. Deixem suas perguntas lá, viu? Preparados pra responder agora? Agora vem bomba. Olha lá. A primeira da sala da vanta. Já começou maravilhoso. Eu vou ler aqui, igual ela mandou. Assume teus B.O., parceiro. Assume teu filho. Fala pra ele que tem um irmão. Esteja presente. Detalhe, só tá sem nome, porque a gente só divulgou que vinha a Amanda com o pai. Não falamos que era você, Fábio. Ah, é. Pra deixar a surpresa aqui. Se eu soubesse que é o Bernardo, ele teria um coração mais gentil. Ah, a Sara seria mais curta. Sara, vem cá, vamos conversar. Cuidado com o mundo. Vai voar bolo. Sara, eu não sabia. Eu não sabia. Você tá vendo aí? Eu não sabia de nada. Não foi me dada essa escolha. Então, assim, eu vou, claro, honrar com os meus compromissos. E estarás presente com muito amor. Eu amo o Fábio. E o Bernardo? Ternura. É Fábio Ternura. É Fábio Ternura. Porque senão a Amanda irá tacar um bolo. Ele já sentiu a lapada. Ele já entendeu. Próxima pergunta da galera de casa era IsabelaOficial0501. Se vocês pudessem reviver um momento da sua vida, qual seria? Manda beijo pra Isa. Não vale a Itália, hein? Não vale a Itália, hein? Não vale a Itália, peraí. Quer dizer, pode valer também. Nossa, tem vários momentos que eu reviveri. Ah, como ator ou como atriz? Com vocês mesmo. Com vocês mesmo. Pessoas físicas. Pessoas. Pessoas. Então, falando assim, eu... Beijo pra isso. Hã? Beijo pra isso. Um beijo, Isa. Um beijo, Isa. A gente falou... Então, assim, acho que eu reviveria vários momentos. Eu sou péssima com essas perguntas de escolha um. Entre isso e isso... Péssima que eu sempre depois mudo de opinião. Mas, no momento agora, pensando aqui hoje, já que a gente falou sobre isso, eu faria novamente o meu mochilão de 2016. Foi icônico, assim. Enquanto mulher, viajando sozinha. Foi um momento muito importante pra mim na minha vida, por vários motivos. Tem outros muito mais emotivos com família. Enfim, minha cachorrinha, né? Que a gente tem as nossas... A gente tem essa coisa dos cachorros, né? Em comum. Mas, eu acho que, pensando aqui hoje, agora, nesse momento alto astral, eu reviveria meu mochilão em 2016. Ficou quanto tempo lá, Ana? 40 dias. Uh, bastante. 40 dias de mochilão, nossa. Sozinha. Porque imaginou e você fazendo um mochilão? Que da hora. Não ia dar, você ia se matar, tá sozinha, assim. Ela não ia durar duas semanas. Olha! Não, eu ia fazer um mochilão assim que você... Não, tem que contar uma história dessa que eu descobri esses dias. O mochilão da Aninha seria Nutella. Ela ia ficar em hotel. Ah, meu. Não, é o mochilão. Eu sou fresca, gente. A gente tem que aceitar o que a gente é. Não ia ser o mochilão raiz. Mas, o meu pai me contou uma história que eu lembrei muito que a gente fala disso. E daí, ele falou que a gente tava indo pra nossa cidade no interior e tem, tipo assim, 10 mil habitantes. É uma cidade super pequena. E daí, ele tava... Você se sente na mesma cidade? Não. Minha cidade e minha família. A tia é primo. E aí, ele falou que ele tava super cansado de noite. Ele falou, Vitória, eu era pequeno. Eu tinha, tipo, 8 anos. Pega um hotel na estrada aí e vai e pesquisa pro pai parar. E daí, eu falava, pai, não tem. Ele falou assim, como assim não tem? Eu falava, não tem. Aí, ele pegou o celular e eu tinha escrito assim, hotel, 5 estrelas. A caminho de planura. Vocês verem como mochilão... Alô, planura, você já tem uma até 5 estrelas agora. Gente sempre, né? Agora, eu sou louco pra fazer mochilão. Tipo, já fui pra Europa com os amigos, sabe? A gente fez um mochilão mais Nutella também. Mas, assim, eu sou louco pra pegar e... Ficou na casa de parente, tá? Imbó, também. Meu tio mora lá. É, Nutella. Mas, eu sou louco pra fazer, pegar e, assim, se virar mesmo, perrengar e... Se um dia você me chamar, eu vou. Eu vou vestir a camisa. Vamos marcar, vamos marcar. Fala. Ó, tá gravado, tá registrado. Vamos sim, 2035. Não. Ai, eu também quero responder essa, eu também quero responder essa. É verdade. Fala, Fabio. Ó, eu posso escolher dois momentos da vida? Pode, claro. Qualquer momento com a minha mãe que partiu no ano passado. Qualquer momento engraçado com ela. Minha mãe lutou muito pra que eu fosse artista. Mas, lutou muito, muito, muito. E minha mãe é uma barriguina enretada. Eu tenho a felicidade na vida de ter duas mães. Lícia, Dida e Sirene. E a Dida partiu ano passado e ela era uma pessoa muito, muito, muito carinhosa e muito engraçada. Qualquer momento com a minha mãe seria maravilhoso. Principalmente os engraçados. Eu lembro uma vez que entrou um morcego em casa. Mentira. E aí, mas eu tava no meu quarto e as duas estavam na sala, alguma coisa. E eu morava perto de uma região com muito verde, né? E tal. E eu só escutei os barulhos. E aí, tipo, abri e tal. E aí, vi minha mãe Sirene, minha mãe Dida, vindo e falando pra mim o que tinha acontecido. Aí, ela falou, entrou um morcego na casa e tal. Aí, ela depois explicou e eu falei, mas como é que você fez isso? Elas duas estavam tentando pegar o morcego com uma vassoura. Não sei como que elas pensaram. Como é que elas iam conseguir pegar o morcego com uma vassoura. E na hora que o morcego saiu do quarto e entrou no banheiro, Dida empurrou o sirene e fechou a porta no banheiro. E veio em direção. Tem um morcego lá. Só que quando eu cheguei, eu não vi o morcego. Eu só escutei minha outra mãe. E os mais azinhos. Presa no banheiro com o morcego. Meu Deus. Não, ela resolveu. Não, aí eu abri e veio minha mãe com a vassoura. Completamente enfurecido. E o morcego atrás. Tipo assim, acho que o morcego deve ter quase morrido e tal. E aí, o morcego conseguiu fugir. E eu falei assim, tipo, eu morri de rir. Porque eu falei assim, não é que eu tô acreditando que isso aconteceu. E depois todo mundo... É, e depois no jantar, todo mundo riu disso e tal. Então, isso eu gostaria de dizer. Luiz Abel! Luiz Abel, o morcego! Luiz Abel! Quase que o Batman foi de base ali, né? Quase que... Ai, gente, que delícia! Que maravilhoso. Nossa, eu viveria esse momento com você. Porque o pai dela ia dar risada. Temos mais aqui da Isadora 2626. Vocês gostariam de ser pais do Theo de verdade? Ah, é! Porque ele veio aqui, né? E daí ele... Veio uma brincadeira com ele. A gente fez uma brincadeira com ele. E tipo assim, de quem ele acha que seria o pai ideal. Ele mesmo. Quem ele escolheria? Deu Bernardo. Foi, deu Bernardo. Deu Bernardo. Três áudios assim, sem mostrar. Dá uma distorcida, tudo mais e tal. Falando algumas alegações. Ora, se eu fosse o pai, eu faria isso, faria aquilo. Teria não sei o que tal. Ah, você mandou esse áudio? Distorcido. Eu, o Velson e... Quem foi? Lincoln. Isso. E o Lucas Salles. Lucas Salles. É, o Lucas Salles. Ele achou que era... Ele errou do Lucas, não foi? Foi, foi. É, mas ele escolheu você. Escolheu. Olha só. Pode saber. Eu adoraria ser pai do Theo. Eu tenho um instinto de paternidade muito forte, assim. Não sei explicar. Por quê? E também não precisa. É fato e tal. Tanto que eu sou muito próximo do Miguel. Né? Que o nosso querido amado Romeu. E eu adoraria ser pai do Theo. Acho que ele é um menino incrível. Muito inteligente. Excelente. Eu acho todos esses capítulos maravilhosos. Que ele é de determinação. Eu vou saber. Você não quer contar quem é meu pai? E assim, tipo, até brigadeiro. A amiga vendeu pra ajudar. Fazer uma caixinha pra pagar o detetive. Olha. Você fez a gente passar. É, pois é. Bonitinho. E ainda vai fazer mais. Pronto. Olha só, mano. O Fábio só solta um verde aqui na nossa mão e... Ele só sai correndo. Agora eu vou ter que ficar assim, ó. Ai, o que que a Amanda vai perguntar? Meu Deus. Amanda, por favor. Fica mais tranquila. Ajuda a nós, Amanda. E a Amanda, gostaria de ser mãe do Théo? Eu... Ai, gente. O Théo... A Amanda fala muito sempre, né? Sobre a determinação do Théo pras coisas. Ele é um menino muito determinado mesmo, né? Quando ele põe uma coisa na cabeça. E nisso ele parece muito comigo, assim, eu acho. Eu amo o fato dele amar esportes. Eu amo esporte também, né? Sou super ativa. Gosto muito de basquete. Então, assim, eu ia amar ter um filho. Eu tenho vontade de ser mãe também, né? Enfim, não pra agora, mas... Tenho muita vontade de ser mãe. E eu acho que se eu fosse mãe de menina, ia ser uma delícia também, assim. Alguém como o Théo, competitivo. Que gostasse de esportes também. Que fosse um menino determinado. Que eu tivesse orgulho, assim. Eu adoraria ser mãe de menina. Que coisa. Que coisa linda. Vocês são maravilhosos, assim. Pessoas incríveis. A vez que eles vieram aqui, antes, assim, cada um individual, a gente já tinha se apaixonado por vocês. Completamente. São pessoas com uma cabeça diferenciada, sabe? São atores incríveis. Obrigado. E acho que hoje só comprovou. Acho que um pouquinho mais, né? Com certeza. E acho que foi a dupla ideal pra mim durante o nosso carnaval. Porque eu nunca dei tanta risada. A gente teve tanta risada. Mas se a gente soubesse, tinha colocado um adorno também na cabeça. Tinha feito um... Surpresa! Terei PT de carnaval. Mas o nosso programa é surpresa. É surpresa. É tudo surpresa. Não tem mais perguntinha, não? Acabou? Não, tem mais. Porque eles mandaram muito. É que realmente não se tem. Tem, mas acabou. Sabe o que é isso? Empatia. Afinidade química. Muito obrigada por terem topado participar, gente. Imagina. Porque é tão maravilhoso. Olha, vou te dizer, o dia de hoje, com o queijo com goiabada, foi um presente, não foi? Foi. Ai, gente. Com certeza. A gente precisava sentar pra falar sobre isso que tá acontecendo nesse turno. Pra gente foi muito importante. Tá muito guardado. Tava aqui, né? Que não podia soltar. E não pode, não pode, não pode soltar. E a gente acaba falando quase... A gente até parou entre a gente de falar, porque tipo assim... Falou tanto. É. Só pra não ter risco de vazar também. Não, é. E a gente conversou tanto, decupou tanto o assunto. É bom a gente ter tido esse respiro. E trocado com pessoas de fora que não conheciam a história ainda, né? Essa gente é sempre muito revigorante ouvir outras coisas. Fora que a gente foi marcado na internet por vocês, né? Falando, você é o pai do Terra? É. Os fã-clubes ficam desesperados ali. É, eles estão em cima. Mas de verdade, muito sucesso pra vocês. Muito obrigado pelo convite. Muito impecáveis, é muito... Nos próximos projetos também, que a gente se cruze aí pela vida. Que vocês tenham um grande descanso aí. Ah, com certeza. Amém. Que isso aconteça cheia. Que isso aconteça cheia. E muito carnaval pra gente. Fala minha xé. E você aí de casa, muito obrigada por ter participado. Que seu carnaval esteja maravilhoso, assim como o nosso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal da TVZim, porque tem muita coisa legal. E muito obrigada por serem sempre tão maravilhosos. É isso. Bom, o trio elétrico do QG fica por aqui. Mas semana que vem tem muito mais. Mais duplas. Mais risadas. Mais chororô. Mais tudo que a gente tem de emoção do melhor do mundo. Beijo pra vocês. Beijo. E até semana que vem. Eu falei faró. É faró. É faró. É clássico. Bora, 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 bora